Comecei, com falta de ar, eu falei, meu, tô morrendo, gente, o que que tá acontecendo? Aí eu tive falta de ar, o nosso doc teve arritmia, uma outra menina desmaiou, não, foi um... E tava frio! Eu sempre posto umas fotos no meu perfil e dou umas legendas diferentes, aí eu peguei umas fotos suas aqui pra você dar umas legendas também. Ah, eu vejo, eu te sigo, você manda muito, né, naqueles memes, você tá achando um vloggininho, tô achando, eu acho muito legal isso. Não dou risada, o povo te manda umas cantadas, quer dizer, melhor as cantadas que eu pego no Google depois de mandar de volta. Acho que o povo quer te matar, porque manda uma cantada, você responde aqueles memes, eu adoro. Vou começar com uma aqui, já falou que você é meio bravo na quadra, essa aqui, ó. Acho que com certeza, eu furei a bola no bloco, tem que ter uma porrada no chão. Eu também, eu tenho umas fotos que, meu Deus do céu, só foto fazendo careta, brava, batendo no chão. Aí eu saí do jogo, eu falo, nossa, eu queria ter umas fotos bonitas, né, que eu vejo que tem gente, tem umas fotos assim, atacando aí, faz uma cara, eu tipo... Parece que posou, né, pra foto. É, e eu tô tipo, toda torta, eu falo, nossa, que horror, Ana Beatriz. Comigo é assim também, só tem foto com careta, só. Não. E essa aqui é legal também, do pessoal da seleção. Ah, essa aí foi muito legal, esse dia, a gente ganhou o pré-olímpico, foi 2019, foi muito legal, nossa, que sensação boa. A gente fez só jogo difícil, meu Deus, contra Camarões foi mais fácil, né, daí depois a gente contra... Bulgária, 3x2, aí a gente foi jogar contra a Dominicana, 3x2, aí a gente ganhou, aí a gente classificou pra Olimpíada, aí foi super legal. E solta uma vida, né, sai das costas com peso. Não, tá doido, daí a gente tava ganhando de 2x0, aí o Marquinhos que veio aqui mexeu no time, ele tirou a jogadora que a gente tava matando no saque ali, aí ferrou, né. Aí azedou, aí elas viraram 2x2, empataram 2x2, e a gente foi no time break e ganhamos lá em Uberlândia. Nossa, foi muito bom esse dia. Só felicidade pra comemorar, ó. Aí essa foto, todo mundo tipo, graças a Deus! Graças a Deus! Obrigada, Senhor! É bem isso. E essa aqui é legal também, ó. Ai, ai, ó, estão me corrigindo, não foi em Bulgária, não, foi Azerbaijão. É que eu lembrei... Ainda bem que você avisou no começo da live, né? É que eu lembrei da Polina, a Polina tava, gente, achei que ela fosse búlgara, desculpa, gente, é Azerbaijão, vocês têm razão. Desculpa o erro. Correção, correção ao vivo. Correção, correção. E essa aqui? Ah, essa aí eu fui na Liga Veinel do ano passado, né, que era o antigo Grand Prix. Tá. Eu fui melhor bloqueio, é... Eu não me lembro com que central, aí quem tá aí nos comentários pode me lembrar disso. Porque eu me lembro que 2017 foi com a Hazit, então eu tenho isso muito, tipo, né, eu tenho uma foto, né, com ela, assim, de melhor central. E aí eu fui melhor central da Veinel, a gente foi vice, a gente tava ganhando de 2 a 0 nos Estados Unidos, tomamos uma virada de 3 a 2. Mas foi um ano também bem bacana e eu acabei sendo premiada de melhor central. Que legal. Daí tem uma aqui da... Quando você sorocou pela Copa do Brasil. Isso, nossa, esse ano foi muito bom também, acho que foi 2016 ou 2017, foi um ano que o nosso time, nossa, era um time muito bacana, muito legal. A gente tinha um entrosamento extra à quadra que a gente conseguia transferir pra quadra e a gente foi pra Copa do Brasil, a gente ganhou do Rio na semifinal. 3 a 0 e depois a gente ganhou do Praia. O Praia tinha um time maço, era o super favorito de todos os campeonatos, a gente ganhou de 3 a 1, lá em Lages. Foi muito legal. E é legal essa Copa do Brasil que não é nas cidades normais, né, que a gente sempre joga. Não, a gente sempre vai pra uma cidade, né, que as pessoas nunca tem essa... Tipo, a gente jogou em Lages, lá não tem um time ou um time mais, assim, que é mais próximo, é longe, né. Então as pessoas enchem o ginásio, as pessoas vão mesmo, acompanham, são super fãs. A gente vê que não é só nas cidades que tem time que as pessoas assistem, são super fãs de vários lugares. Às vezes eu já recebo mensagens, assim, de muitos lugares legais, então até seria legal, né, que tivessem mais times de vôlei. Sim. Nordeste, né, teve um ano que teve o Maranhão, depois disso não teve mais. Pra esforçar mais, né. A gente vê o carinho, né, das pessoas de todos os lugares do Brasil. É muito legal mesmo. Isso é bem gostoso, é. Uma vez a gente foi pra Manaus também, caraca, parecia... Manaus, é verdade, a gente jogou em Manaus também. Acho que foi depois de vocês, né, porque a gente vai pras mesmas séries, só que em datas diferentes. Manaus também foi muito bacana, a galera, tipo, super fã. Se eu não me lembro, lá é um calor, tava um calor. Calor, aham. E aí a galera super apaixonada também lá de Manaus, é verdade. Muito legal. E essa aqui do Rio, na temporada passada, né? Essa aí foi, temporada passada, eu acho que foi o título do... Não foi o título do Carioca, né? Carioca, é. Foi. Foi o meu primeiro título com o Rio, até inclusive nesse jogo aí eu tive uma super lesão de abdômen. Foi uma coisa muito ruim, tive uma ruptura total do meu reto abdominal, mas é porque eu sou teimosa, né? Eu já tava sentindo um pouquinho, aí eu fui querer jogar, mas aí foi muito legal. Foi o meu primeiro título com o Rio, a gente tinha acabado de voltar da seleção e foi muito legal. Foi um 3x2 em cima do Fluminense. Então é uma ótima lembrança também. E essa aqui do Panamericano ou Sul-Americano? Não, essa aí foi Sul-Americano. Sul-Americano. Foi o Campeonato Sul-Americano de 2019. Eu não vou lembrar o nome da cidade. Eu lembro que é uma cidade... Como é que chama? Não vou lembrar, gente, o nome da cidade, porque é um nome difícil. Eu sei que tinha uma altitude de quase 3 mil metros. Muito sociano. Aí eu cheguei lá na cidade, aí a gente desceu, pousou, né? Daí eu comecei. Falta de ar. Só que a gente não sabia que essa cidade tinha uma altitude tão bizarra, né? E eu comecei. Tá. Com falta de ar. Eu falei, meu, eu tô morrendo, gente. O que que tá acontecendo? Aí eu tive falta de ar. O nosso doc teve arritmia. Uma outra menina desmaiou. Não, foi um... E tava um frio. Tava um frio. Um frio. Tava muito frio. E a gente chegava pra jogar, o ginásio era, tipo, aberto em cima, assim. Eu não sei quem faz ginásio. O que que é isso? A pessoa que faz ginásio, ela tem que pensar, gente. Bola, ela... Vôlei, se tiver vento, não é bola de praia, não. É, então. Aí tava, tipo, meio aberto. Era muito frio. As bandeiras, assim, voando. Tipo, nossa. Mas aí a gente foi lá e ganhamos o de 3 a 0 da Argentina. E aí nós fomos campeãs. E eu até fui melhor central também. Eu e a Mara. Caraca, que legal. Mesmo com falta de ar, você foi melhor central ainda. Nossa, pelo amor de Deus. Não, em frio, gente machucando. Falta de ar, negro desmaiando. Não, tava... Tinha que deixar a bombinha no banco. Esse aí foi super ação mesmo. Porque, olha... Foi no Peru, é verdade. Mas eu não lembro o nome da cidade. Eu lembro que a gente saía passear, assim. Aí tinha que ir com o policial. A gente tava... O Peru, eu não sei. O feminino vai muito pro Peru, né? É, é verdade. E eu lembro que a gente... E a gente chega lá, né? Eles são muito fanáticos. Então a gente saía tudo escoltado. A gente tava se achando lá. Bem legal. Rockstar, né? É, a gente tava super pop lá. E essa aqui desse ano? Ah, isso aí foi desse ano. Acho que deve ter sido quando a gente usou a primeira vez o uniforme rosa, né? A gente já tava lembrando muito. Eu não sei lá. Ah, eu... Foto assim, eu lembro. Eu só não sei datas. Tá. É, era carramarca. É verdade. Aqui, mandaram aqui carramarca. Aí, ó. Esse ano foi quando a gente... O feminino sempre tem, né? O masculino só o líbero. Normalmente vocês colocam rosa, né? E o feminino também. Aí esse ano eles foram e deram a camisa rosa pro time todo, da Hummel. E a gente ficou muito feliz. Aí a gente tirou foto. Pra guardar, né? Que legal, né? Ficou legal pra caramba. Você já falou que você é bem competitiva. Vou mostrar aqui uma que já mostra isso também. Nossa! Isso aí é no final do ano? O Caio, até o Caio, seu amigo, joga. Mas deixa esse biribol aí. Sim. A gente vai pra um hotel. Ele chama Barra Bonita. E aí no final do ano, lá os esportes são assim super competitivos. Aí tem o biribol, tem campeonato de biribol, tem beat tênis. Aí essa foto aí no biribol. Que eu dou a vida no biribol, né? Você tá dando a vida, tá saltando pra caramba. É, saltando lá pra bloquear. Então é muito legal. E tem um certo horário assim que a gente programa meio, porque a gente vai numa galera bem grande assim, dos amigos dos meus pais, dos meus amigos. Então a gente vai. E aí chega uma certa hora que a gente domina a piscina ali e a gente fica jogando. Se alguém quiser entrar, não fica de próximo aí. Tá quase acabando. Tem, calma. Mas eu sou muito competitiva. Todo mundo até fala assim, eu não consigo... Vamos brincar de dominó aqui na família. Nossa, eu não posso perder que eu fico brava aí pensando na minha jogada que eu errei. Eu sou assim, desde pequena. Pelo amor de Deus. E eu ia ter jogado dois e joguei o quatro? Isso. Aí eu fico tipo, nossa, que burra. Putz, amanhã, amanhã. Mas amanhã eu quero uma revanche. É, muito... Tem uma aqui que faz parte do nosso dia a dia. Nossa senhora, fisioterapia. Verdade. Eu e a Tândia, a gente tava... Na verdade, essa foto foi quando chegou no Osasco, lá, o Game Red. Aí a gente tava se achando com o Game Red fazendo gelo no joelho. E aí, isso aí representa a vida do atleta, né? Fisioterapia. Fisioterapia e jogador de vôlei, eles são muito unidos. Pelo amor de Deus. Aí sim. E eu tenho uma última foto aqui também. Ah, meus pais fofos. Eles são, né? Eles que, desde o início, me acompanharam aí em tudo. E eles continuam estando presentes. Acho que não tem nada melhor, né? Do que você ter os seus pais te apoiando. Sim. Você vai e faz um super jogo. Aí você olha, eles estão lá super felizes. Acho que as pessoas que mais torcem pela nossa felicidade são os nossos pais. E as pessoas que mais vibram com as nossas conquistas são os nossos pais. Então, acho que eles estão sempre presentes. Vão nos jogos e torcem e sofrem. E ficam tristes quando o meu time perde. Então, acho que pai e mãe, né? Junto é muito bom. Sim. E ficam mais nervosos que a gente, às vezes, né? E ficam, hein? Nossa, meu pai. Às vezes mandam umas mensagens assim, nervoso pra caramba. Calma, pai. Daqui a pouco a gente vai começar. É verdade. Ficam nervosos, torcem, vibram junto e choram como se fossem a gente. Muito legal isso. Legal pra caramba. Mas muito legal você estar fazendo isso aí. Eu vi que você postou, né? Que você quer mostrar o vôlei pra elas verem. Aproveitar essa quarentena pra elas verem também, né? A nossa rotina é extravouro, né? Porque, acima de tudo, nós somos pessoas que temos uma vida normal, né? Então, muito legal. Parabéns aí pela iniciativa de fazer isso aí com a galera. Muito bom. E o Instagram é legal, né? Que eu vejo que você também posta bastante, aproxima bastante com a galera. Dá pra bater um papo, conversar. É muito legal. É, pro pessoal ver também que a gente tem uma vida extra, que a gente faz coisas diferentes também, que a gente faz outros esportes, que a gente faz artesanato, faz um monte de treino em casa. Joga dominó. Fica com a família. Joga dominó. Mas que legal. Parabéns aí. Continue fazendo mesmo, pessoal. Participar. É bem legal. Foi legal mesmo. Brigadão. Obrigada, Fábio. Super beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.